Pessoal, a gente falou mais cedo sobre uma proposta de lei na Câmara dos Deputados que piora a situação para os motoristas de aplicativo, inclui um monte de supostas proteções aos motoristas, que no final das contas vão ser pagas por eles mesmos, e no final das contas não vai resolver nada, só vai piorar a situação, como tudo que o governo faz. Mas tem aqui uma outra proposta que é um pouco melhor. Essa proposta, na verdade, é assim, o governo nunca ajuda em nada. Mas quando o governo faz alguma coisa reduzindo restrições que já existem, ou seja, reduzindo o próprio governo, não deixa de ser uma coisa positiva. Está tendo sendo proposta uma reforma trabalhista pelo Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro, em cima de alguns artigos da CLT, liberando algumas coisas que hoje são proibidas. Por exemplo, uma coisa que é proibida hoje, que eu até hoje não entendo isso, é liberado se tiver acordo com o sindicato, com não sei o que lá, com não sei o que lá, é super difícil de ter, é trabalhar os domingos. Meu amigo, se você não quer trabalhar o domingo, você não aceita o emprego que tenha trabalho o domingo, você procura emprego que não trabalha o domingo, pronto. É um absurdo esse negócio que não pode trabalhar domingo. Tem lugares por aí que é proibido o comércio abrir domingo, olha que coisa. As pessoas querem comprar, os comerciantes querem vender, as pessoas querem trabalhar, todo mundo quer ganhar dinheiro. Ah não, não pode. Domingo tem que ficar todo mundo em casa, pobre, sem dinheiro, sem ganhar dinheiro, se ferrando aí. É um absurdo, é uma coisa anacrônica. Deixa a pessoa trabalhar, se ela quiser. Ninguém é obrigado a trabalhar pra ninguém. Você tá no emprego. Ah não, seu patrão vira pra você e fala, agora você vai ter que trabalhar domingo. Você fala, olha só, patrão, não quero. Eu não quero trabalhar domingo. Boa sorte, um grande abraço pra vocês. Eu vou procurar outra empresa que não trabalhe domingo, ou vou abrir minha própria empresa, ou vou fazer outra coisa da vida. Pronto. Emprego não é... Ninguém é obrigado a trabalhar pra ninguém. É uma relação voluntária. Se você não gosta de trabalhar domingo, não trabalha domingo. Pronto. Não tem nada de errado. Se há motivos religiosos, não sei o que lá, não quero trabalhar domingo. Beleza, procure um emprego que não trabalhe domingo. Nunca entendi por que que tem essa idiotice na CLT. E veja, eles estão falando aqui que libera domingo, mas não é bem assim, tá? Libera domingo se tiver uma folga a cada sete dias, não sei o que lá, mas de qualquer forma, tira a parte que tem hoje, que é muito ruim, que é ter acordo com o sindicato. Porque o que acaba acontecendo? O sindicato, lógico, quer dinheiro. Por isso que o sindicato tá cagando pro trabalhador, lógico. Eu acho que sindicato é uma coisa que surgiu com uma proposta libertária. As pessoas se associarem pra demandar coisas de interesse daqueles trabalhadores, eu acho perfeitamente válido. Toda associação é válida. Associação voluntária e coisa e tal é válida. Aqui no Brasil, infelizmente, o sindicalismo de Vargas tornou o sindicato esse absurdo que a gente tem hoje, né? Como tinha o imposto sindical que dava dinheiro, obrigava o trabalhador a sustentar o sindicato, você acabou com esse absurdo que tem no Brasil hoje de trocentos milhões de sindicatos que não fazem porra nenhuma, criam o sindicato ali naquela área, cobram dinheiro dos trabalhadores, os caras não fazem merda nenhuma, não é um movimento que surge do trabalhador se associando para tentar melhor condições, não. Esse negócio surge de pelego esquerdista de um monte de lugar querendo ganhar dinheiro fácil e criando o sindicato. É assim que surge o sindicato no Brasil aqui. Felizmente, esses sindicatos estão morrendo. Então, aí você fala assim, ah, tem que ter uma autorização do sindicato para trabalhar no domingo. Adivinha se não rola um esquemão ali de ajuda para o pessoal do sindicato? É ótimo que rola. Então, é isso daí. Ou seja, tem que ter pelo menos uma folga a cada sete semanas que caia no domingo, tem que ter folga semanal, não precisa ser no domingo. Então, você vai ter uma folga no domingo, outra folga na quarta-feira, no sábado, no outro dia da semana. Ou seja, meu amigo, eu acho que o governo não devia nem entrar nisso daí. Deixe as pessoas negociarem entre si, pô. Ninguém é criança mais. Se você não quer trabalhar naquela condição, você não trabalha. Trabalha em outro lugar. Ou abre a sua empresa, pô. Uma coisa mais normal do mundo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para abrir empresa. E quem diz que precisa de dinheiro para abrir empresa? Precisa você trabalhar. Tirar a bunda da cadeira e trabalhar. Isso precisa. Dinheiro não precisa, não. Arruma cliente para fazer alguma coisa e pronto. Não tem nada. Alguma coisa você deve fazer. Pronto. Bom, então aqui. Hoje, para trabalhar os domingos e feriados, é necessário estar na lista de atividades autorizadas pela secretaria e possuir autorização da entidade sindical mediante convenção. Ou seja, acabou. Eles querem tirar tudo isso se permite o trabalho no domingo desde que tenha um domingo a cada sete. Eu acho que não precisa nem isso. Amigo, é voluntário. Você aceita o emprego se quiser. Se não quiser, não aceita. Não tem que ter nenhuma regra em cima disso. E a outra coisa mais profunda é justamente a alteração do artigo 3º da CLT. O artigo 3º é o que define a relação de trabalho, vínculo jurídico, e vai passar a não ter vínculo jurídico o trabalho prestado entre trabalhador e aplicativos informáticos de economia compartilhada. ou seja, deixa essa decisão que já é uma decisão do TST. Aqui eles falam assim que não existem decisões contraditórias. Em algum momento ele fala que existem decisões contraditórias na justiça do trabalho. Alguns juízes considerando vínculo de trabalho, outros não considerando. Mas na verdade ele está informando errado. Isso que é fake news da Folha. A decisão do TST é que não tem vínculo e tem sido mantida de forma unânime. O que acontece é, em instâncias inferiores, o juiz lá da cachola dele, o juiz esquerdista da cachola dele vai lá e reconhece o vínculo de emprego. Só que se a empresa recorrer, vai bater no TST e o TST não vai reconhecer o vínculo de emprego. Então no final das contas é isso que acontece. Não tem decisões contraditórias. Tem decisões, tem insubordinação, digamos assim. Não é bem insubordinação porque o juiz não é subordinado à decisão do TST. Mas é uma coisa que não faz diferença porque em grau de recurso sempre perde o motorista nesse caso. não se reconhece o vínculo trabalhista. E eles estão querendo agora botar na CLT explicitamente para evitar esse tipo de questionamento. Não sei se faz diferença não, porque a justiça do trabalho, como eu falei para vocês, é um absurdo aquela justiça. É uma justiça ideológica. É uma justiça que já parte do princípio esquerdista. É absurda a justiça do trabalho. existir justiça do trabalho no Brasil já é uma jabuticaba que custa mais caro do que todas as decisões que são tomadas na justiça do trabalho. Ou seja, se você pegasse o dinheiro da justiça do trabalho e desse a indenização para os trabalhadores, saia mais barato do que ter essa parafernália toda que existe hoje, um monte de funcionário público, um monte de juiz, para nada, para atrapalhar o trabalho voluntário entre as pessoas. Em lugar nenhum do mundo tem justiça do trabalho. Em todos os outros lugares, se você tem um desacordo entre você e o seu patrão, você está na justiça. Justiça comum. É o que deve ser. Você tem que ter um contrato. O contrato de trabalho não foi obedecido por algum motivo e pronto, você resolve. Só que no Brasil que tem esse inferno de uma justiça tendenciosa. Gente, se a tendência não é justiça. Ah, mas o trabalhador é hipossuficiente, não sei o que lá. Não, não existe isso. Se ela parte do princípio que tem que ajudar uma parte, já era, já não é justiça. É o mesmo caso do CDC que só causa dano a esse tipo de coisa. Por quê? Você pode parar e pensar não, mas olha só quanta gente ganhou dinheiro de empresas, não sei o que lá. É, meu amigo, mas a economia não funciona assim. O empresário, quando vê que está tendo muito gasto com CDC, com ação na justiça, ele bota um overhead no preço lá no custo. É custo dele isso, no final das contas. Ou seja, no final das contas, o pessoal que está comprando o produto está pagando mais caro por causa do CDC e, no final das contas, é isso daí. Você acaba pagando o custo dessa insegurança jurídica trazida pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Russomano da Vida e pronto. Meu amigo, se você não confia na empresa, não compra lá, pronto. Comprar é um ato voluntário. CDC só piora a situação. Da mesma forma, a justiça do trabalho só piora a situação. Se você não gosta de trabalhar onde você trabalha, se você está sendo explorado ou coisa e tal, pede demissão e vai trabalhar em outro lugar. Veja, eu não estou dizendo que não tenha patrão ruim por aí, que não tenha gente que descumpra o contrato. Se descumprir o contrato, tem que entrar na justiça mesmo. Não precisa ser justiça trabalhista. Se descumprir o contrato, é só entrar na justiça e apontar lá o contrato que foi descumprido. A questão é que esse tipo de coisa, assim, de, ah, não quero trabalhar domingo, não quero trabalhar... Então, meu amigo, então pede demissão, porra. Muito mais simples do que esse tipo de coisa, né? Então, aqui também acaba com essa dúvida que ainda tem na cabeça de muitos juízes. Eu não sei se isso vai mudar, porque, como eu falei, eles são tão ideológicos que é capaz deles falarem, eles ignorarem isso daqui, continuarem reconhecendo o vínculo da mesma forma. Mas, enfim, é uma tentativa positiva nesse sentido de tirar menos, tirar peso do governo em cima da relação trabalhista. é positivo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.